No aeroporto de Brasília o movimento já é grande. Gente que aproveita o feriado prolongado de 7 de setembro para viajar. É passageiro chegando e saindo dos terminais. Eu estou indo para Ilhéus, passaram uma mini férias. Mini férias, né? Final de semana só. Eu vou prestar para os viadeiros hoje ainda, por volta das 11 e pouca da manhã. Estou esperando algumas amigas e fico até domingo lá. Nós estamos vindo de Belo Horizonte e estamos indo para Mambaí, no estado de Goiás. Para evitar transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda que as pessoas cheguem ao aeroporto com até duas horas de antecedência. Foi o que fez a Celina, que saiu cedo de Belo Horizonte. A gente sempre tem que tomar precauções, né? E foi uma viagem bem planejada, que é uma viagem em família. E saímos de Belo Horizonte, com o horário tranquilo, né? Para não se perder o voo. E foi tudo tranquilo, sem problema algum. As empresas aéreas podem cobrar pelo transporte das bagagens. Mas os passageiros podem levar malas de mão de até 10 quilos, sem custos adicionais. Caso o compartimento de bagagem a bordo esteja lotado, a Fabiana sabe qual direito ela tem. Eles têm que despachar sem nenhum custo. A empresa não pode cobrar do passageiro? Não pode cobrar. Cerca de um milhão e meio de passageiros devem passar pelos 15 principais aeroportos do país até a próxima segunda-feira. E para atender o aumento da demanda, os terminais contam com reforços nas equipes de segurança e operações. E tem muitos que vão pegar a estrada para viajar no feriadão. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização nos trechos das rodovias com maiores índices de acidentes e crimes. A operação independência vai até a noite de domingo. Os agentes vão estar de olho nos motoristas infratores. Coibindo as infrações que causam acidentes graves, como por exemplo, o excesso de velocidade com o uso de radares, a embriagueza ao volante por meio de uma fiscalização apertada referente ao uso de álcool antes da direção, há condutas como ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança, o não uso da cadeirinha. Essas duas, elas até não causam acidente, mas elas contribuem para ampliar, para fazer com que esse acidente se torne mais grave. E é muito importante também frisar que a segurança viária também é responsabilidade do condutor. Não é só responsabilidade da polícia, não é só responsabilidade dos órgãos que cuidam da infraestrutura viária. Então, o comportamento do condutor é fundamental para evitar acidentes.